Valeu, você se empara, meu amor E essa revolta é o que eu tenho feito A cor do que eu tenho chamado Você vai que saber se parar Essa gente se afogou, você vai me importar E a nossa corrente é branca, o que eu tenho feito é a para E a cor do que eu tenho chamado Você vai que saber se é parar Valeu, você se empara, meu amor Não vou ser um sentido Valeu, você se empara, meu amor E essa revolta é o que eu tenho feito E a cor do que eu tenho feito Eu vou estar aqui noÉ E a cor do que eu tenho Marchegiani Eu vou estar aqui no euro Eu vou passar aqui noback Eu vou passar aqui no verso Eu vou mostrar aqui no spared Eu vouçar aqui no curso Obrigado por assistir.